Antônia Viana da Silva e o marido Anderson de Amorim foram presos na manhã de hoje acusados de vender o próprio filho por pedras de craque e 500 reais. De acordo com a polícia, as negociações para a venda do bebê começaram no sexto mês da gestação. O casal seria usuário de drogas. Antônia, de 37 anos, disse que deu o filho porque não tinha condições para criar o bebê. Como é que a senhora acha que as pessoas vão olhar para a senhora sabendo que a senhora pode ter vendido seu filho? Eu não estou nem aí para ninguém não, eu. Porque ninguém me dá nada, ninguém me ajuda, ninguém me dá nada. Eu moro num galpão abandonado, não tenho serviço. Como era que eu ia criar essa criança? O meu filho que já está grande, o outro já está grande. Mas isso é bebê, como é que eu criar um bebê no lugar daquele? No caso aí, estou cometendo abandono de incapazes, que são os filhos desde assim nascidos. Então, nesse caso aí, será encaminhado para o Conselho de Tutelar, vai encaminhar agora para a Delegacia do Menor Vítima. E a delegada irá proceder, fazer o procedimento correto.